Música Galera, antes de começar o vídeo, eu peço desculpa porque o vídeo não gravou algumas batalhas Eu tinha feito várias batalhas, eu tinha quase 30 minutos de vídeo Aí agora eu tô aqui editando, não apareceu Então vou botar as batalhas que tá aparecendo aqui no vídeo, beleza? Teve uma que eu perdi, teve outras que eu ganhei e não apareceu Desculpa aí galera, mas mesmo assim eu postei o vídeo só pra vocês verem as batalhas que eu consegui gravar, entendeu? Então desculpa isso daí, se inscreve no canal, ativa o sininho E aproveita as batalhas aí, porque ainda teve algumas batalhas muito bravas Valeu, tamo junto Então vamos pra mais uma, pra fechar aí Vamos ver Tomara que venha o Chaka Divinão pra nós Divinão da massa É, galera, vocês vão perguntar Léo, cadê a análise? Cadê a análise? Eu queria jogar contra ele pra fazer uma análise, galera Mas tem vídeo aí do Primeira Fase que fez a análise dele Tem vídeo aí Não, não vê, vê o Debaran Tem vídeo aí também do Nubizinho Todo mundo já fez a análise do Chaka aí Eu vou deixar então pra fazer uma manhã Vou tentar jogar contra ele aqui É, tô jogando aqui, né? Pra ver se aparece ele Mas não apareceu ainda É, aí eu vou deixar pra fazer a análise dele amanhã Junto com a Tier List Toda completinha, mano Vou falar de todos os personagens Por que Seiya tá no SS Por que a Ioros tá no S Sei que muita gente não concorda Mas eu vou falar a minha opinião aí E explicar um pouco pros novatos também Que tem muito novato que tá chegando no jogo agora E não sabe Só via a Tier List lá E vê o, por exemplo Vê o Mundo Divino no SS Mas só que a pessoa nem chegou a ver o Mundo Divino, entendeu? Nunca nem jogou contra Então eu vou explicar os motivos e tal Tentar fazer uma análise profunda aí da Tier List Da minha opinião E também vou mostrar a Tier List da Bandai Pra vocês Pra vocês que falam que a minha Tier List é uma bosta Pode ser, mas não é Mas a da Bandai, mano Meu Deus do céu Meu Deus Então amanhã a Super Tier List aí Vamos aqui vencer mais uma partida ou perder Ele começou de aflo, eu também Eu não lembro o que ele fez na primeira Eu tava prestando atenção Eu acho que ele usou afinidade Não, nem sei Carregou Deve ter carregado Mas carregar com Afrodite, mano Eu não acho Às vezes eu não entendo o que o cara faz Eu não entendo Também não julgo Também não julgo Mas não entendo Será que essa afinidade aí Vai segurar o ataque do Ceia? É É É por isso que eu falo, né gente Eu não entendo as vezes Com uma lapada ele morreu pro Ceia E agora o Ceia V2 de segundo Que é um É a pior estratégia Não tô falando que o Ceia é ruim, mano Que tá jogando contra mim Mas a sua estratégia foi errada O Ceia V2 de segundo É muito ruim Por quê? Porque ele já chega com o suporte de alguém Carregado, entendeu? É melhor o Ceia por último Aí, ó E agora o Saga por último O Saga por último Também eu acho Ele é bom, cara O Saga por último é bom Mas se você não usar o Ceia V2 Só se você usar o Ceia V2 de primeira Mas eu não vou ficar dando dica pra Ceia V2 não Porque eu não gosto de jogar contra ele não Vamos lá O Saga aqui é só atacar Acho que o Ceia V2 tá muito apelão Mas é aquilo, né? É personagem Tem gente que não tem outros personagens Tem que jogar de Ceia V2 Então joga, pô Mas se você tiver outros personagens Igual eu Eu prefiro não utilizar o Ceia V2 Se eu utilizasse o Ceia V2 nessa minha equipe, mano Vocês não sabem o estrago que eu faria Por quê? Teria Ceia V2 Teria o Miro Teria muita gente Que tem um ataque fortíssimo aí Meteu um... Posso até fazer um PRP Só de atacante Se vocês quiserem Pra gente ver como é que funciona Depois vocês comentam aí Se vocês querem um PRP Só de atacante Ia ser bravo Vamos lá, vamos lá Opa Olha o cara dele esquivando bastante aí Será que com uma lapada do Afro Do Afro Do Miro Eu consigo matar o Saga dele? Vamos ver Galaxia Explosion Caralho Caralho Bateu bonito, hein? Parabéns Parabéns Antares Que porra é essa? Que porra é essa? Que papo é esse, Willis? Meu Deus O cara tá parecendo o Will Contra o Juninho Pô Três evasões aí Ele tinha um Afro Tinha Tinha Por isso Rapaz Essas evasões dele aí Tá me dando uns nervos Vamos ver Feitiço voltou contra o Feiticeiro Hoje não, mano Hoje não Full evasão aí Vamos bater mais um Uma porradinha aí No No cara dele Ele vai mandar o ataque branco que der Não tá completo não Os ataques dele não Então Eu posso esquivar mais uma vez Ele não mandou o ataque 9 não, filho Toma aí Toma aí A guerra tá bonita Esquiva essa aí, ó Ai Não esquivou É agora Ele não pode esquivar desse ataque não, mano Se ele esquivar desse ataque aí Vai dar ruim pra nós Vamos lá Vamos lá Hum Ataque completo Não tem nem como esquivar Ceia foi embora aí Dorotora Dimension Ceia foi embora Só porque que ele trouxe Se não tivesse um risco Ceia ficava Mas Vamos lá, amigo Boa, meu garoto Boa Não deu chance pra ele Então tivemos aí Cinco partidas Quatro vitórias e uma derrota Então Um Até um retrospecto bom aí, né, galera? Então já deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Eu vou tentar aqui a última Eu vou tentar a última Vai que aparece ele Vai que aparece o homem Se não aparecer eu não gravo Beleza? Então Vamos lá A última A última Se aparecer ele A gente vai Vai pra mais uma Vamos lá Aparece Aparece o homem Aparece o homem Aparece o homem aí Chaca divina Eu quero jogar contra ele Não é Então Vou parar aqui Ih, não Não Vou jogar Vou jogar O cara tá no rank bom O cara tá no rank bom Então essa batalha aqui vai ser bonita Vamos lá Pensei que ia parar Mas não vou parar não Essa é a última Essa é a última Essa é a última Eu prometo, galera Essa é a última Vamos Eu sei que tem muita gente que gosta de ver Vídeo de PVP Que pede pra fazer Léo faz vídeo de 30 minutos Esse aqui já deve estar aos 30 minutos É Porque Tipo Na live Eu não consigo fazer muito PVP Só quando eu tô na casa da minha tia Que a internet dela é muito boa Então esse vídeo aqui vai ser tipo Uma minissérie aí Vocês podem ver Um minifilme O Léo jogando PVP Vamos lá Mu De novo Mu branco Mu branco Mu azul contra mim Terceira vez Eu acho que eu jogo contra ele aqui Nesse PVP Vamos lá Ah Ele carregou, né Ele vai dar uma lapada Tão forte Que se der um crítico Pode até me matar Caralho Muito efeito de equipe ali Quer dizer Muito Aqueles negocinho ali Camente ataque Esqueci o nome Vamos lá Cara, eu acho Que isso é a maior raiva do jogo Porque O cara carrega Faz tudo E seu Afrodite esquiva Eu não gosto De jogar contra Afrodite Mas eu amo jogar com Afrodite Eu sei que o meu Afrodite é muito chato Eu sei, galera Eu sei Então vamos aqui O que eu vou fazer Eu vou dar o suporte do Seiya Porque Ele vai atacar E eu vou esquivar de novo Dessa vez não, Léo Dessa vez não Hoje não, Léo Hoje não E galera Comenta aí quem pegou o Chaka Divino Comenta aí quem pegou o Chaka Divino Porque Pouquíssima gente pegou, né Eu acho que pouquíssima gente também foi atrás Teve muita gente que não gostou dele Teve muita gente que achou ele fraco Eu achei ele mais ou menos Achei mais ou menos Mas amanhã vocês vão saber A análise completa aí da Tia Rist Porque eu vou tentar jogar contra ele hoje ainda Então fica calmo Cadê? Vou dar o suporte Porque eu não sou otário Vai que ele manda a lapada noz aí e me mata Ele não manda a noz Volpe Demonia Golpe muito maneiro esse daí, ó Um dos melhores ataques, na minha opinião Olha lá, ele vira pra trás Muito foda Agora o Miro vai lá Uff Acabou pra ele Aí agora vem o Seiya V2 aí Que se eu tiver sorte Eu consigo levar ele Se ele não tiver o ataque completo Vai ser SSA Mas ele tem Então eu não vou esquivar Não sei nem como eu acho Se o Seiya dele tiver full Vai levar, cara Vai tirar mais de 200 ca Ah, tirou 100 e pouco Até um ponto razoável aí Pro Seiya Aí agora Meio que complica um pouco Tá? Que ele não tem mais o ataque B Completo Eu tenho chance de dar uma evasão Mas o que que eu vou fazer? Vou atacar com o ataque 9 Pra dar pelo menos uma Uma briga Boa Eu estava muito ruim nas guerras de mil dias aí Agora eu consegui acertar um pouco O Seiya Se matar Eu vou ficar surpreso É meio difícil o Seiya matar Falei Só se tivesse um crítico A daqui do Seiya 9 é muito fraco mesmo Esquima Rapaz, rapaz, rapaz Olha o que sobrou pra nós Uma guerra de mil dias na final Eu ganhei todas as guerras de mil dias do vídeo Praticamente E agora a última guerra de mil dias Vamos lá Última guerra de mil dias, Léo Tá lá, porra Tá lá, carai Até que tô Correu, né, parceiro Correu Correu pro Miro Correu E aí ia morrer mesmo Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Vou tentar jogar com o Chaka hoje ainda Tentar jogar contra ele Então deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho E amanhã vai sair a tier list Completinha aí Falando de todos os personagens E tem mudança Tem mudança Então, valeu, galera Se você gostou do vídeo Comenta aí Se você quer mais vídeos assim Jogando PVP Várias partilhas de PVP seguidas E é nóis Tamo junto E comenta aí Tudo aí que você quiser Comenta, só comenta Valeu, é nóis E aí E aí